Nesportens.com.br Fernando Blanc Gabigão pegou a sombra na grande área, vai bater pro gol A bola passa raspando, o goleiro foi ideal, ele botou pra escanteio e gol Foi bem goleiro, bem goleiro da equipe do Fluminense, o Muriel meteu pra escanteio Agora foi uma jogadaça do Flamengo, hein Olha, assiste, cada uma na grande área, pro gol 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 No uma como se escanteio rapidinho O Rudinei colocou a bola na grande área De cabeça, o Rudenrique Chulapinella colocou a bola lá dentro do gol O Bruno de Muriel Ele colocou lá dentro aos 3 minutos do primeiro tempo O Flamengo, abre o placar no Maracanã do Bruno Henrique Tá lá dentro O Bruno Henrique subiu mais que todo mundo Rico é o nome dele Caça do Flamengo aí na cobrança do escanteio Everton Ribeiro Tocou rapidamente aí pro Rodinei Rodinei, lateral direito Lançou na grande área E o Bruno Henrique subiu mais que todo mundo Tocou de cabeça Não tem perdão aí Não tem perdão aí com o Bruno Henrique Ele guardou mais um gol pra equipe do Flamengo Que vence aqui pro 1 a 0 Bruno Henrique Domingão no campeonato E do Black Lá vai pro Flamengo Na direita pro Jostra Limpou a esquerda pro gol Lá vai pro Flamengo Gol 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 Na grande área da esquerda Gerson pegou Pia direita Saiu do marcador De esquerda Jogou a bola Lá no cantinho direito Do Muriel O Gerson faz um golaço No Maracanã 2 a 0 Flamengo 21 minutos Tá lá dentro Que golaço do Gerson O nome dele Rico Você disse tudo Foi uma jogadaça De todo ataque da equipe do Flamengo Gabigol, Renier E o Gerson Que limpou do pé direito para o pé esquerdo, experimentou dentro da grande área, um chute cruzado, o zagueirão ainda tocou nela, mas ela morreu no fundo das redes. O Gerson marca o seu segundo gol, vestindo a camiseta do Flamengo no Campeonato Brasileiro, deixa o gramado agora entre o William Arão e o Flamengo abre vantagem, 2 a 0 para cima do Flamengo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti